Olá, eu sou a Luana Alessa e vou falar um pouquinho para vocês sobre os domínios morfoclimáticos. Nessa aula, vocês vão entender um pouquinho sobre mares de morros, araucárias, pradarias e as faixas de transição. Bom, se vocês olharem para esse mapa, vocês conseguem perceber que a gente tem algumas divisões. Essas divisões mostram para a gente os domínios morfoclimáticos. O que são domínios morfoclimáticos? Eles são, na verdade, um conjunto onde a gente analisa ali dentro o clima, o relevo e a vegetação, o bioma. Então, isso vão formando paisagens bastante específicas dessas áreas e que vão se diferenciando ao longo do nosso território brasileiro. Para a gente entender um pouquinho sobre cada uma delas, eu vou falar aos poucos. Uma é mares de morros. Elas são compostas ali com planaltos, serras e planícies litorâneas. Então, a gente está falando de toda essa porção litorânea. Olha só já o relevo influenciando dentro dessa paisagem. Nós vamos ter mata atlântica. Esse é o tipo de vegetação predominante nessa faixa litorânea. Detalhe para que a mata atlântica é uma das vegetações mais desmatadas que nós temos no Brasil. Por que isso? Porque ela ocupa a faixa litorânea onde é densamente povoada, onde o processo de urbanização desmatou esse tipo de vegetação. E o que temos hoje em dia, muitas dessas vegetações são, na verdade, reflorestadas. Então, é um bioma bastante sensível. Se a gente for pensar, por exemplo, sobre também a questão dos mangues. Os mangues são outro tipo de vegetação que acaba sofrendo bastante com o processo de urbanização. O processo, por exemplo, de poluição das águas, já que são vegetações adaptadas para um regime mais ligado à umidade, ligado, no caso, à questão hídrica, já que as suas raízes, suas árvores se dão ali entre o meio hídrico e o meio do solo. Outro ponto que podemos falar é a predominância do clima tropical úmido, já que está sob a influência da maritimidade, onde traz para essa área a umidade do mar. Isso faz com que seja um clima menos quente, vai criar ali, de certa maneira, um regulador térmico no ar, certo? Já que a água no ar, ela vai demorar a esquentar e demorar a esfriar o nosso clima, né? Então, a gente tem aí essa questão de ter, por exemplo, uma menor amplitude térmica nesse caso. As araucárias, elas ficam no sul. Esse domínio, né? Ele vai ser onde a gente tem planaltos, clima subtropical, já que estamos aqui já nessa porção sul, Então, vai ter um tempo mais ameno, né? Um clima, na verdade, mais ameno. Nós vamos ter vegetação de mata dos pinhais, também conhecida como araucárias. Essas araucárias são árvores bastante altas, cuja vegetação ela cria ali, de certa maneira, os seus galhos são bastante extensos, com poucas folhagens, e ela é adaptada a esse clima um pouco mais ameno. Nós temos também grande potencial hídrico e energético, já que é nessa porção do sul que a gente tem, por exemplo, a usina de Itaipu, certo? É nesse local que nós temos também a questão do solo, chamado de terra roxa. Esse terra roxa, ele vem, na verdade, dos imigrantes que chegaram nessa área e identificaram aquele solo como um solo avermelhado. Então, eles falaram terra roxa, e aí ficou essa denominação, e para a gente aqui foi adaptado para terra roxa, mas é uma terra avermelhada. Bastante característica, por exemplo, de pessoas que fazem agricultura e reconhecem bastante esse tipo de terra, esse tipo de solo. As pradarias, elas estão aqui em rosa, já bem no sul do nosso país. Quais são as características delas? Elas vão ter coxilhas do Rio Grande do Sul. Isso aqui é um tipo de relevo que vai ser como se fosse ali umas colinas, umas leves colinas um pouco elevadas no relevo. Bastante característico da paisagem dessa região. Nós vamos ter também vegetações de gramíneas e matas de galerias. Você percebe que aqui já está bastante influenciado o tipo de vegetação com relação ao clima um pouco mais frio do que o restante do território brasileiro. A gente tem também a questão do aquífero Guarani, já que o aquífero Guarani, que é uma quantidade de água subterrânea que nós temos mais ou menos do centro ao sul do nosso país, também acaba influenciando na questão hídrica dessa região. Temos também o clima subtropical, como eu falei, um clima mais frio do que o restante do país. Isso faz com que você não estabeleça vegetações muito grandes, você vê vegetações mais rasteiras. Isso faz com que a gente tenha ali uma paisagem mais de gramíneas, com aqueles morrinhos elevados. Outra questão de paisagem referente aos domínios é que entre cada domínio desse você tem um espaço de transição entre esses domínios, que a gente chama de faixa de transição. Essas faixas de transição são espaços que vão ligar ali dois ou mais domínios e vão fazer como se fosse realmente uma transição entre eles, mesclando inclusive o tipo de vegetação entre eles. os domínios apresentam, por isso eles apresentam características de domínios do seu entorno e espécies específicas dessas áreas. Então a gente tem como exemplo a questão do Pantanal e das matas dos cocais. O Pantanal é uma área mais alagadiça e ali você tem, por exemplo, desde arbustos até alguns tipos de árvores um pouco menores do que o restante, por exemplo, comparado com a Amazônia. A mata dos cocais, a gente tem ali uma transição entre, por exemplo, o semiárido para o clima equatorial, tem a diferença entre a caatinga para a Amazônia. Então nessa área a gente tem alguns tipos específicos, como por exemplo o babassu e a carnaúba. Para a gente resumir um pouquinho esses domínios morfoclimáticos, eu te mostrei os mares de morros, as araucárias, as pradarias e as faixas de transição. Te apresentei as principais características de cada uma delas e te mostrei onde elas se localizam e como a gente tem, na verdade, uma diferença de paisagens. E é muito importante a gente conhecer essas diferenças de paisagem justamente para que a gente possa cada vez mais lutar pela preservação dessas espécies vegetais e das espécies animais e reconhecer como o clima e o relevo são fundamentais para que a gente tenha essa biodiversidade. Bom, fiquem à vontade para tirar uma foto do quadro. Foi um prazer dar essa aula para vocês. Nos encontramos numa próxima. Música 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 Música